Primeiramente eu não faço a mínima ideia de como começar esse vlog, eu simplesmente tô andando pela casa com a câmera na mão parecendo um maluco Mas enfim, bom dia, como cês tão? Cês tão bem? Bem-vindos a mais um vlog do Jean Vlogueirinho, quem tava com saudade? Eu tava morrendo com saudade de pegar a câmera e fingir que eu sou um maluco conversando com ninguém Mas vocês não são ninguém, vocês são vocês E é isso Cara, o vlog de hoje vai ser... Ai que susto também, um susto mirando no espelho, porque tá... Nossa, que estranho É que eu tô parecendo... Enfim, o vlog de hoje vai ser um pouco inesperado por mim e por vocês, talvez Enfim, são 8h12 da manhã agora e eu vou ir na farmácia comprar um teste de gravidez pra Linda Enfim, o que que acontece? Ela tá... Pode parecer um bobo, pode parecer um motivo bobo, sei lá, esse vlog vai ser pequeno, mas é porque Se a Linda realmente estiver grávida, eu vou estar filmando, né? Enfim, deixa eu sentar É o seguinte É, já vai fazer um mês, já vai completar um mês que a Linda tem sentido alguns desejos estranhos E de vez em quando uns enjôos, sabe? Enfim, ela tá basicamente sentindo os mesmos sintomas que ela sentiu na gravidez do Noah E a menstruação dela, né? O ciclo dela tá atrasado mais ou menos uma semana Pelo que ela falou, a menstruação dela é desregulada mesmo, mas enfim, a gente tá preocupado Então... Eu fui lá comprar um teste de gravidez pra ela Ai, gente Eu tô nervoso Eu tô me tremendo, sério Enfim Nosso planejamento Era... A gente planejar um bebê, né? A gente ter outro bebê Quando Noah completasse três anos de idade É... Mas enfim Nem tudo que a gente quer a gente pode ter, não é mesmo? Essa é a frase do dia, anotem Então... Enfim Vai que... A futura lindinha, né? O futuro Johnzinho Esteja vindo aí E... Deixa eu contar uma coisa pra vocês Ontem Tava eu, Noah e a Linda indo pro mercado fazer a compra do mês E simplesmente a gente passou por um... A gente tava em um engarrafamento E aí do nosso lado direito, né? Tinha uma obra, uma construção e tal Quero uma escola que vai coisar ali E aí... Simplesmente a ECN viu Tijolo, né? Porque, enfim Lugares de construção tem tijolo E ela simplesmente quase desce do carro pra pegar o tijolo Eu falei... ECN, o que você vai fazer com o tijolo? A gente não tá precisando de tijolo pra fazer obra nenhuma Aí ela... Ah, é que o... É que o cheirinho me deixa zen, eu gosto Qual será que é o sabor? E eu falei... ECN, não Ela quase desceu do carro, tá, gente? Ela só não desceu do carro Porque a porta estava trancada Mas, enfim Ela tá tendo desejos loucamente loucos Mas... Isso já é normal, né? Porque a ECN, sinceramente Ela... Ela é meio maluquinha na cabeça, sabe? Mas, enfim O que importa é que agora eu vou lá Na farmácia, eu comprar um tijolo de gravidez E, ó... Tô nem revolso Mas, enfim, gente É... Se vier outro Johnzinho Ou uma... Uma lindinha Sinceramente Do fundo do coração pra vocês Não vai ter problema algum Sabe? A gente vai amar o neném Da mesma forma que a gente ama o Noah Quando a gente descobriu que a ECN tava grávida do Noah Também foi algo inesperado A gente não tava esperando por isso Mas a gente ama o Noah A gente não consegue viver sem ele, sabe? E se vier outro nenenzinho Vai ser a mesma coisa Então... É isso A Linda tá fazendo nosso café da manhã E aí eu vou avisar pra ela Que eu vou lá na farmácia E... É isso O Noah tá mimindo ainda, tá, gente? Ele tá super preguiçoso Tá acordando no meio-dia Agora... Ah, esqueci de falar pra vocês, né? Que agora ele tá na creche Né? Tá na escolinha Aí... Como hoje é final de semana Ele tá de folguinha, sabe? Não foi pra creche Vê Que eu tô indo lá na farmácia, tá? Vou, vou lá agora Tu quer que compre quantos testes, mais ou menos? Um? Só um? Três? Ah, não sei pra ter certeza, né? Tá Tá, tô indo lá Beijo Já volto Se cuida Tá Então simbora Comprar o teste de gravidez Pra esse ENA Eu tô nervoso Eu cheguei aqui na farmácia E tá geral me olhando Porque eu tô com uma câmera gigante na mão Porque eu não pensei em vir com um celular, né, Django? Enfim, eu coloquei um óculos escuro Num boné, um capô pra ver se Ameniza, mas Pelo visto, não Enfim, eu tô vendo alguns testes de gravidez Muito diferentes aqui Tem uns que mostram meia-semana Como que isso funciona, gente? Tá Esse a gente falou pra comprar três Não sei E se tipo E se dois der positivo e outro negativo? A gente vai ficar em dúvida, né? Vou comprar cinco Não quatro Não, vou comprar dois Não Cinco Cinco Eu vou comprar cinco E aí, vida? Comprei Aqui Ué, porque Se a gente ficar com dúvida Tipo, se dois Der positivo E os três Der negativo A gente vai ficar na dúvida, né? Aí eu comprei cinco logo Pra ver se Sei lá Você vai fazer agora? Você ainda não foi no banheiro, não? Tá Tá, então Tá Você quer que eu vá contigo? Tá Tá bom Vai lá, então Na hora que você for botar o negocinho O O Pauzinho, né? No xixi Aí você me chama Tá Caraca, e agora? Ai, gente Depois que Enquanto a cena vai Coisando lá É Eu vou falar Que tipo Depois que A SN Coisou, né? Tipo Teve o Noah A gente Não precisou fazer Ela, né? Não precisou fazer Mais testes de gravidez Porque ela colocou Esqueci É um anticoncepcional Tipo Que ele entra na pele, sabe? Com a mão Sei lá Alguma coisa assim Só que Deu ruim, né? E ela teve que tirar Aí ela toma O anticoncepcional Sabe? O remédio agora Porém Ela é muito esquecida Né? E tem vezes Que ela esquece De tomar o remédio Na hora certinha Então Isso pode ter sido Uma brecha Pra que isso Vai acontecer Foi? Tá E aí? Esperar cinco minutos? Como assim? Não é de uma hora Pra outra, não? Ai Calma, minha vida Tá tudo bem Tá? Tá Não dá aí Deixa eu olhar Duas listrinhas É positivo E uma É negativo Né? Tá Cadê? Deixa eu ver o cinco Logo de uma vez Pera Só pra confirmar Duas É positivo E uma É negativo Né? É Pelo visto É Não é agora Que vem A lindinha Ou o Johnzinho Gente Do negativo Ó Mas esse daqui Deu 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 Negativo Os cinco Não Os quatro Porque Tá vendo Esse azul Aqui? Olha Tem uma listrinha Bem clarinha Uma listrinha Bem clarinha Tá vendo? Ai Gente Agora eu fiquei Na dúvida Mas os quatro Deram negativo Agora o quinto Ficou com uma listrinha Clarinha Duas listrinhas Clarinhas É Então gente Não foi essa vez Que veio a lindinha Ou o Johnzinho A ICN não tá grávida Inclusive Você tem que ir no médico Ou no ginecolista Pra ver o que que tá acontecendo Mas Enfim Eu jurava Que ia dar positivo Mas Também não tem problema Gente Na hora certa Vai vir E é isso Na hora que tem que ser Vai vir E é sobre Quer dar algum recado? Eu também jurava Que ia estar positivo É Agora a gente tem que ir No médico Fazer o exame de sangue Pra realmente ver Se torna ativo Né? Exatamente É isso gente Esse foi o vlog de hoje Se a ICN não está grávida Pelo menos É o que a gente acha Né? Que a gente vai Marcar o médico Pra fazer o exame de sangue dela E aí eu gravo tudo pra vocês E é isso Um beijo Eu tô Sem palavras ainda Pelo que aconteceu hoje Enfim Tchau 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 Tchau